Na maternidade, saber nós direito também é importante, e é por isso que na nossa rubrica de hoje, Direito Delas, nós juristas Clóvis Silva também falamos sobre licença de parto. Me acompanha. Hoje nós sabemos esclarecer sobre licença maternidade na Cabo Verde. Licença maternidade é uma licença que tem existido na Cabo Verde e que ele é atribuído a mulher a partir do dia que tem seu filho. Ele está fraco, ele tem 60 dias de licença. Ele é uma licença que é criada para garantir que aquela criança e mulher tenham repouso, seja aquela mulher um funcionário público, seja um funcionário de algum serviço privado, é o benefício dele sem ter necessidade de fazer nenhum tipo de pedido. Que ele que eleita determina e que a partir do momento que ele descobre que já está grávida, ele tem o dever de comunicar-se à entidade empregadora que essa está pretendendo é bem ter aquela criança e, portanto, essa bem passa por um período de gravidez, para que a hora que, por exemplo, ele tem que tomar consulta, para ser empregador, se é devidamente ciente, deve combinar a hora com ele para garantir que ele está conseguindo ter licença. Essa licença maternidade, se por acaso, aquela mulher, na hora que ela tem essa criança, tiver algum problema físico, algum problema psicológico, ele está permitindo que, para dar apoio, o pai de criança pode beneficiar também daquela licença ali para poder ajudá-la durante que ele faz ela. Também a licença maternidade está abrangendo um outro período, que é aquele período de amamentação exclusiva, que é durante seis meses, em que criem que mulher tem que ter uma licença, que é de um ano e meia por dia, dividido em dois períodos de 45 minutos, para poder deslocar onde é que essa criança está e poder dar a amamentação e garantir que, durante esse período, desenvolvimento de criança e desenvolvimento de próprio mulher pode ser da melhor forma possível. Também tem mais uma obrigação que as mulheres têm que ter, que a lei determina que, sempre que tiver que fazer alguma consulta, ele deve procurar fazer fora de hora de trabalho. Se por acaso, aquela que for possível, ele está combinando com a entidade empregadora para poder fazer durante o período de gravidez, controle durante o período pré-natal. Em relação também à licença maternidade, a Organização Mundial de Saúde já sugere Cabo Verde para que as licenças sejam aumentadas, de dois meses atualmente que já existem, para quatro meses. Ou seja, para que o período mínimo de licença maternidade seja de quatro meses. E, de facto, o nosso governo já começa a fazer algumas auscultações a pessoas com a intenção de bem aumentar as licenças para quatro meses.